Oi, gente! Roberto Rilubíscaro aqui, com... Mais um alerta de álbum lindo. Às vezes eu costumo fazer isso, né? Começa aqui com um lundu, lundu da saudade. Bom, álbum lindo porque é da Ana Paz e do Ginga. Eu já trouxe um álbum da Ana Paz aqui, chamado Você, Você, no qual ela canta Ginga. Ok, ela é especialista em Ginga. E eu amo Ginga. Um dos meus favoritos da MPB. E aí, neste álbum, os dois se juntaram de novo com canções inéditas, ou não inéditas, com trechos resgatados da obra do finado Aldir Blanc. Tudo é parceria do Ginga com alguém. E aí, a Ana Paz canta, o Ginga canta. Cantam juntos, cantam separadamente. E vocês vão ter que ouvir o álbum, né? Que eu não sei se eu falei o nome, mas se chama Julieta no Convés. São treze faixas. Saiu dia 13 de setembro de 2024. Olha só. Então é assim, gente. É aquela coisa. Tem parceria dele com o Paulo César Pinheiro, com o Paulinho da Viola, com a Ana Paz. Tem participação, de alguma forma, né? Do pianista Cristóvão Bastos, do Zé Miguel Wisnik. Aí você tem que procurar nos créditos que ficam aqui. Eu falo que ficam aqui porque eu escuto no Spotify, né? E aí, assim, o violão do Ginga é uma coisa... Precisa e preciosa. Não vou dizer que é do outro mundo, porque não é, é deste mundo. Ele tá tocando aqui, ó. E a voz dele... Enfim. Bom, eu sou fã do Ginga, né? Então... Eu acho que, assim... É um dos meus xodós, então... E é aquele tipo de MPB que é o mais... Acabo gostando, né? Borboleta de louça. Diz que isso aqui é homenagem à mãe dele, que gostava daquelas borboletinhas de louça. Bibelouça, a gente chamava. Colocava nas paredes, assim. Minha mãe gosta ainda. Tinha andorinha, um monte de coisa. Tinha pinguim que a gente colocava em cima da geladeira. É... Eu sou mais novo que o Ginga, mas... Então é sobre saudades, sobre subúrbio, né? Em termos de letra. E as letras são maravilhosas. Tudo é muito bom, gente. É aquela MPB, né? Mar de Rosa, vinheta. Isso aqui parece que é uma... Um... Um trecho, né? De uma canção... De uma letra do Aldir Blanc. Ah, lindo, lindo, lindo demais. Não há vontade de falar nada. Há vontade só de ficar ouvindo esse homem e essa mulher e essas canções. Quem vai... Fã é bobo, né? Não, não lembra. Fã é fã. E o Ginga merece. Adoro ele. Tchau.